Fala, Scantuber! Beleza? Meu nome é Tevo Soares e você está no canal Scantevo. Hoje eu vou apresentar para vocês uma casa de apostas muito famosa aqui no Brasil, onde é possível você duplar. Fala, Scantuber! Vamos falar sobre isso, mas antes eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que vem se inscrevendo aqui no canal. Estamos aí rumo aos 150 mil inscritos e muito obrigado também por cada comentário, curtida, compartilhamento, enfim. É isso aí que faz o nosso conteúdo ir cada vez mais longe. Então, muita gente vem falando da Betano, muito provavelmente por causa do Brasileirão. Acho que é por isso que as mensagens meio que se concentraram em relação a isso. E sim, é possível você fazer na Betano, por exemplo, a Ftevo 25 temperado com gol, sem problema nenhum. Coloca lá a linha de dois cantos, coloca um golzinho e corre para o abraço, tá? Hoje, a gente tem uma operação interessante para se fazer aqui também, por causa que em meio a esse tanto de mensagens falando sobre Betano, dupletas e etc., eu vi uma ou outra mensagem relacionada a... Tevo, faz tempo que você não fala sobre a operação no intervalo, o que você considera interessante, etc. Bom, primeira coisa, pessoal. Partida no intervalo, jogos 0 a 1 costuma ser bem interessante. Por quê? Porque normalmente no futebol você tem o fator casa, então, normalmente, 50% das vezes o mandante vence, independente de favoritismo. Estou trazendo algumas informações que eu já falei em live aqui, mas é só para a gente gerar uma linha do tempo bacana para o episódio aqui também. Então, se metade das partidas o mandante vence, o fator casa é algo muito importante. E 25% das vezes dá empate, 25% das vezes dá visitante. Então, quando você tem esses números, né, então, 75% das vezes dá casa ou empate. Você precisa trabalhar a favor dessa tendência, tá? Bom, o placar 0 a 1 acaba sendo interessante para uma operação no intervalo, por quê? Esse mandante precisa fazer alguma coisa, ele precisa mostrar quem é que manda, ele precisa ir atrás, certo? Então, se você conhecer a equipe, você sai na frente. Então, você já está dentro de uma tendência muito interessante e você ainda conhece o DNA da equipe. Então, no Brasil tem algumas equipes que a gente percebe que começa o jogo bem naquela retrânca, outros vão muito para cima, algumas equipes deixam para jogar praticamente no segundo tempo, enfim. Isso é questão de percepção mesmo e estudar cada vez mais o mercado. Então, na MLS tem uma equipe, o New York City, por exemplo, é uma equipe que joga muito bem à volta do segundo tempo. E hoje, a gente está no intervalo aqui, placar 0 a 1, atende perfeitamente isso que eu estou falando. Então, 0 a 1 é interessante? É. Um mandante que costuma ser agressivo é interessante? É também. E por que o 0 a 1, então? Porque se a partida estiver empatada, seja 0 a 0, 1 a 1, 10 a 10, 1000 a 1000, pode ser que aquele mandante já tenha corrido demais e aí ele começa a vencer a partida, por exemplo, e aí fica um negócio mais complicado porque para tirar o pé não custa nada. O 0 a 1, não. Ele causa justamente duas coisas muito importantes para nós do mercado. Primeiro, quem empata quer virar. Então, se ele fizer um gol, não vai estragar a partida, vai melhorar, tá? Então, você tem essa certeza de que, opa, um gol não vai ferrar com tudo aqui, não. Vai continuar indo para cima e o mandante, que teoricamente é quem é que tem que mostrar, né? Quem é que manda, etc. E por outro lado, essa imposição na busca pelo empate, então, imposição gera exposição. E é aí que a outra equipe pode ir lá no contra-ataque e resolver querer fechar esse caixão num 0 a 2, nesse exemplo aqui, por exemplo, né? Então, assim, não custa nada para isso acontecer no futebol. Por isso que o Tevo não trabalha com palpite, definindo quem é que vai fazer gol, quem é que vai cobrar esse campeonato, etc., porque eu acho complicado. É legal você trabalhar a favor de uma tendência natural do esporte. O Tevo também não gosta de under, por exemplo, né? O mercado menos D, abaixo D, etc. Então, quando você tem esses fatores, você começa a entender o poder, então, desse 0 a 1. Então, que tipo de operação é interessante fazer no intervalo? Afinal, você tem muito tempo para os eventos acontecerem. E aí, a gente tem um problema. Se você tem muito tempo, a odd é inferior. A casa não é boba, e se a gente fosse dono da casa, também a gente não seria bobo, né? Então, é necessário você mesclar mercados, né? Então, eu já trabalhei durante muito tempo com uma técnica extremamente simples, mas que você tem que ser fiel a ela na amostragem. Então, 0 a 1. Time mandante agressivo, se tiver contexto melhor ainda, claro, né? E se você conhecer bem o DNA dessa equipe, conforme eu disse, você sai na frente aí, tá? Bom, o que a gente tem para fazer aqui, né? Para exemplificar esse tipo de operação com base em tudo isso, né? Linhas de escanteio. Tem muita gente que tem medo de operar com linha superior a 2. Vamos destrinchar esse assunto aqui. Então, último canto. Um escanteio ou mais, beleza. Muita gente já conhece. Linha de dois cantos também, a linha com reembolso intermediário ou até dois cantos para reembolsar. Muita gente já conhece também, não tem novidades, etc. Chegou a partir do terceiro, quarto canto, muita gente já fica com grande receio. Mas se você pegar partidas dentro disso que eu estou falando e pensar comigo o seguinte. Quanto tempo você tem para sair um escanteio quando você trabalha com o último canto, por exemplo? Normalmente você vai ter sete minutos e meio. Dificilmente você vai ter mais do que isso. Quando você trabalha com dois cantos, você vai ter mais ou menos, né? Mais ou menos, quinze minutos para sair esses escanteios. Então, sete minutos e meio para um, sete minutos e meio para outro. Então, proporcionalmente, último canto e dois cantos, eles são equilibrados. Quantidade de eventos, quantidade de minutos e a odd, mesma coisa se você definir ali para fazer a comparação. Quando você parte para linhas superiores, você tem o risco do jogo ficar enroscado, sim. Mas pensando pelo fator tempo e a proporção aí, você começa a ver que tem algo interessante nessa brincadeira, sim. Então, vamos lá. Se para um canto eu tenho sete minutos e meio, para dois cantos eu tenho quinze minutos, né? Beleza. Entrando no intervalo, você consegue fazer uma operação, que é essa que a gente vai ilustrar aqui antes do juizão apitar essa volta do segundo tempo. Então, vamos correr aqui, inclusive. É o seguinte, você trabalha com cinco escanteios. Pô, eu tenho cinco escanteios é muita coisa. Pera aí. Você tem o segundo tempo inteiro. Então, quarenta e cinco minutos, mais cinco de acréscimo natural, cinquenta minutos. Cinquenta minutos, cinco escanteios. Proporcionalmente, você tem dez minutos, onze minutos, né? Para sair cada um desses escanteios. Então, você sai de uma proporção de sete e meio, sete minutos e meio, para uma proporção de dez, onze, às vezes doze, depende do acréscimo, né? Então, a linha de cinco escanteios causa esse medo em muita gente, por causa da quantidade. Mas, pensando no fator tempo, começa a ser algo interessante, pela proporção, certo? A casa não é boba. Essa odd vai estar intermediária. Não vai estar muito baixa também, não. Tá, pessoal? Então, você faz um tempero aqui, colocando um golzinho, tanto faz para quem? No zero a um. Por que no zero a um? Porque esse mandante vai buscar o empate, vai se impor, vai se expor. E a outra equipe pode fazer, então, conforme eu disse, esse zero a dois, que não é nada de anormal no mercado e tudo mais. Então, diferente de placares empatados, mandantes vencendo, etc., você começa a ir muito contra essa tendência, conforme as estatísticas que eu trouxe aqui. Então, simples de tudo. Segundo tempo inteiro, desde o zero, não vai esperar cinco, dez minutos, porque pode sair evento no começo, segundo tempo, você fala, por que eu não entrei? E é assim mesmo que a coisa funciona, né? Então, combinação de cinco escanteios, então, você vai ter a proporção de dez, onze, doze minutos, né? Para cada escanteio, bastante tempo, né? Para um jogo bem analisado. E um golzinho, tanto faz para quem, você tem cinquenta minutos para sair esse gol, tá? Bom, mesclando isso, a tendência é que você pegue uma odd de valor. Um ponto meia, cinco, um ponto sete, às vezes um ponto oito, depende um pouquinho da partida, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo para fazer. Vamos trabalhar, a gente não sabe se vai ser rápido, se vai ser devagar, se vai acontecer, se não vai, tudo bem. Mas, para exemplificar essa linha, esse tipo de operação no intervalo é legal, então, você tem aqui nesse episódio uma estratégia nova, um método novo para você trabalhar, tá? Mas, para mostrar que sim, né? Dá para se fazer uma dupleta na Betana. Então, você que quer trabalhar com FTU 25 temperado com o Gol, por exemplo, na Betana, é possível. Então, aqui a gente vai fazer, basicamente, é o mesmo tipo de operação que muda a quantidade de escanteios ali e o momento da entrada, tá? Então, eu não gosto de ficar trazendo vídeos repetitivos aqui, então, a ideia é essa, mostrar que na Betana dá para fazer dupleta, mas mostrar uma outra estratégia. Depois, se você quiser pegar essas informações e trabalhar com as suas estratégias aí, está tudo certo também. Mas, bora nós antes do Juizão apitar, porque esse tipo de estratégia eu gosto de fazer realmente no intervalo, porque lá atrás o que acontecia de eu falar, vou esperar um pouquinho, aí voltava o segundo tempo e, pimba, já saía o evento e eu falava, ah, meu Deus, né? Então, bora nós, eu só preciso ajustar a tela aqui para vocês acompanharem comigo tudo direitinho. Chega de ver essa cara feia aqui. Bora nós! Vamos lá, então, pessoal. Antes da partida retornar para o segundo tempo aqui, vamos fazer a entrada rapidinho. Então, aqui na Betano, do lado direito, vou clicar aqui em Estados Unidos, MLS, New York contra Colorado Rapids, mas o jogo está 0 a 1, beleza? O jogo no intervalo ainda. Então, na aba de escanteios aqui, eu vou contabilizar mais 5, ou seja, a partida teve 2, eu vou colocar 3, 4, 5, 6, 7. Eu acredito que saia pelo menos 7 escanteios no total dessa partida. Então, seria essa linha aqui do mais de 6, tá? Então, eu estou colocando aqui nesse segundo tempo, pipoca e pelo menos 5 escanteios por tudo que eu já falei antes, tá? E vou colocar na caderneta também um golzinho aqui, total, né? Tanto faz para quem. Então, odd baixinha, claro, afinal, você tem muito tempo para sair esse gol, mas quando a gente tem essa dupla, né? Está dando uma odd aqui 1.71, tá? Então, é uma odd de valor, uma odd normal de se trabalhar. Então, eu vou colocar a nossa entrada aqui enquanto o jogo ainda está no intervalo, para a gente pegar do mais absoluto 0 ali do segundo tempo, né? O juizão apitando, a gente já está com a entrada realizada, beleza? Mas, como muita gente não está acostumada ainda com esse layout aqui e de outras casas, tá? Eu vou deixar tudo compactado aqui, tudo quietinho, né? Tudo, né? Fechadinho assim. E vou abrir, então, a partida aqui na 365 para a gente acompanhar. Acredito que fique muito mais fácil assim da gente ir vendo, né? As bandeirinhas, enfim. E ir acompanhando aí. Eu sei que muita gente começa pela 365, não tem problema nenhum, isso, tá? Então, eu vou abrir aqui, beleza? Vou deixar aqui na cronologia para a gente acompanhar. Daqui a pouquinho o segundo tempo começa, né? E aí, a gente vai ver, provavelmente, né? Esse time mandante indo para cima. E, então, acontecendo aquilo que a gente espera da imposição gerar também exposição. Ou seja, tendência de movimentação. Então, repetindo aqui, a gente tem 45 minutos, tempo regulamentar, mas, normalmente, 5 de acréscimo. Então, 50 minutos para sair, então, aí, 5 escanteios. Assim, a gente vai ter a linha do mais de 6, ou seja, vai ter 7 ou mais escanteios na partida. E um golzinho, tanto faz para quem. É um tipo de operação... Minha voz está uma beleza, né? É um tipo de operação que você deve fazer no intervalo para pegar desde o comecinho mesmo, tá, pessoal? Pois, muitas vezes, as equipes voltam, assim, com muita empolgação com esse segundo tempo. E já começa a pipocar gol ou escanteio, tá? Então, a gente tem que estar sempre ligeiro em relação a isso. Porque muita gente fala, ah, eu não vou entrar numa linha de 5, não. Porque, talvez, 3 ou 4 é mais interessante. Então, eu vou esperar um pouquinho. Aí, o jogo anda 5, 10, 15 minutos. Já aconteceu um monte de coisa que era para acontecer. E aí, azeda o molho, né? Assim que a gente fala. Então, eu vou dar um pause aqui e volto sempre que acontecer alguma coisa de mais relevante. O jogo aqui já está voltando, pelo visto. Está marcando intervalo aqui, mas o cronômetro está rolando. Vamos ver? 45, 13, 45, 14. Já deve estar voltando, né? O importante é que a nossa entrada está realizada. Beleza? Então, aqui, para quem fosse fazer esse tipo de operação na 3, 65, não tem segredo também, né? Você colocaria, então, mais 5. Então, teve 2, mais 5, 7. 7 é o quê? Mais de 6. Então, eu clicaria aqui, né? Mais de 6. Colocaria na caderneta. Vai lá na abinha de gol. Coloca um golzinho, tanto faz para quem. O jogo está com uma partida, a partida está com um gol. Coloca um e meio, ou seja, mais meio gol, tanto faz para quem. E aí, você teria aqui. Agora, no caso, uma odd um pouquinho maior, porque o jogo andou um pouquinho. É a movimentação natural do mercado, né? Enfim, tipo de operação bem simples de se fazer mesmo, né? Então, conforme eu disse, vou deixar na cronologia aqui, para a gente acompanhar juntos aí, então. Se Deus quiser, bastante bandeirinha aí, né? Uma bolinha, pelo menos, aí, para a gente colocar, então, esse dinheiro no bolso. Vou dar um pause aqui e volto sempre que acontecer, então, alguma coisa de mais relevante. 48 minutos aqui. Então, o segundo tempo voltou movimentado e já saiu um escanteio. Daqueles 5, né? Que a gente precisa. Mas o importante é que já começou a pipocar aqui. Então, no caso, escanteio para o visitante. Nesse momento, faltando, então, para nós aqui, 4 escanteios e 1 gol. Bora acompanhar. 50 minutos de jogo, mais um escanteio aqui. 4º escanteio da partida, dessa vez para o mandante. Então, dos 5 escanteios aí que a gente precisa, 2 já saíram. Então, a partir de agora, está faltando para nós aqui 3 escanteios e 1 golzinho. Tanto faz para quem. 51 minutos, mais um escanteio. De novo, para o mandante aqui. Então, dos 5 escanteios que a gente precisa, 3 já saíram. A partir de agora, faltando para nós aqui 2 escanteios e 1 gol. Tanto faz para quem. 53 minutos, mais um escanteio. Dessa vez, o 6º escanteio da partida foi cobrado pelo visitante, ou seja, pelo Colorado. Segundo tempo, tinha tudo para voltar a milhão e realmente está voltando aí daquele jeito que a gente gosta. Aqui, uma análise muito bem feita, um jogo muito bem selecionado. Bora acompanhar a final até o juizão apitar para nós aqui. Um golzinho, tanto faz para quem. Um escanteio, tanto faz para quem. Já basta. Mas, claro, que a gente vai acompanhar essa partida até o fim. 76 minutos, escanteio aqui para o New York City. Então, a partir desse momento, já temos um green parcial na nossa operação. Faltando somente o golzinho aqui. E temos aí, mais ou menos, uns de 15 a 20 minutos de bola rolando para sair esse gol, tanto faz para quem. Mas, mais importante é isso. Por enquanto, não precisamos mais nos preocupar aí com os escanteios. Bora acompanhar até o juizão apitar. 86 minutos, gol aqui do Colorado Rapids, ou seja, do visitante. Então, mais uma vez, a gente vendo no futebol que realmente a imposição gera também uma exposição exagerada. E por isso que o Tevo não gosta de trabalhar com palpites ou especificando para quem que vai acontecer determinados eventos, como gols ou escanteios, né? Aqui, operação concluída com sucesso. Mas vamos acompanhar aí, até o árbitro apitar o final da partida. Final de partida, New York City 0, Colorado Rapids 2. Agora até já saiu da transmissão aqui. E a nossa operação, concluída com sucesso, sem nenhum tipo de sufoco. Bateu em cima, tudo certinho. Enfim, é isso, né? Muito tempo para acontecer os eventos. Algumas vezes pode acontecer mais rápido, outras até nos acréscimos, mas o importante é que aconteça. E eu acho, sinceramente, algo muito bom que seja assim o mercado. Afinal, o excesso de segurança pode ser muito perigoso quando você começa a ter aqueles greens muito rápidos, achando que tudo é fácil, rápido, infalível. E a coisa não é bem assim que funciona. É tudo isso que eu trato lá no curso Escantevo. Enfim, quem quiser evoluir mais no mercado, dá uma olhadinha em todos os links que eu coloquei na descrição. Que Deus abençoe você, a sua família e, claro, as suas operações também. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!